No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o empregado sem registro. Você, patrão, sabia que a multa vai começar a doer muito mais agora no bolso dos empregadores? Sim, de acordo com o artigo 41 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em todas as atividades vai ser obrigatório para o patrão, para o empregador, o registro dos respectivos trabalhadores, seja no livro ou ficha individual. Vale dizer, pessoal, que para efetuar o registro de empregados em observância às exigências legais relativas ao contrato de trabalho, as empresas vão poder adotar sistema informatizado, que garanta a segurança, a inviolabilidade, a manutenção e conservação das informações. Vale dizer também que a reforma trabalhista trouxe nova redação lá no artigo 47 da CLT, que estabelece um valor maior na aplicação da multa para o empregador que mantiver o empregado sem registro. Sendo que R$ 3.000 é por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência para as empresas em geral, e também R$ 800 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Já em relação à falta de anotações como férias, acidentes de trabalho, jornada de trabalho, qualificação civil ou profissional, além dos demais dados relativos à admissão do empregado no emprego e outras circunstâncias de proteção do trabalhador, a empresa também está sujeita a uma multa de R$ 600 por empregado prejudicado, conforme dispõe lá no artigo 47 da nossa CLT. E também quero lembrar a vocês que a aplicação da multa prevista pelo artigo 47 da CLT dispensa o critério da dupla visita, que é prevista no artigo 627 da CLT, ou seja, o fiscal do Ministério do Trabalho poderá aplicar a multa no ato da primeira fiscalização. Então já sabendo disso, vamos fazer a coisa correta, empregado tem que ser com carteira assinada, tem que ser registrado, porque senão pode sair muito mais caro para você patrão aí no final do mês, uma vez que eles estão pegando pesado aí nas multas. E você, o que achou aí dessas novas regras? O que você achou aí da reforma trabalhista? Deixe aqui nos comentários. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre vlogs, curiosidades e muito mais. Conheça o canal Leo Utirra. Do outro lado eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.